Fala pessoal, beleza? Galera, estou aqui com esse notebook NP350XAA Ele tem uma polêmica, aí, se ele aceita ou não SSD do tipo NVMe NP350XAA Pessoal, esse modelo aqui, ele não aceita NVMe Beleza pessoal? Tem que ser, ó, SSD SATA, M2 SATA Ele tem ali o slot M2, tá vendo? Tem ali o slot M2 e tal Mas ele, ó, já estou aqui instalando o Windows Mas ele pessoal, não aceita o NVMe Pode acontecer do seu aceitar o NVMe Pode acontecer dele aceitar o NVMe Mas, é, vai dar conflito futuramente, entendeu? Vai dar problema se ele aceitar É, ele não aceita, tá bom? Alguns vídeos aí, o pessoal está falando que aceita e tal Mas ele não aceita, tá bom pessoal? Pode aceitar, mas o recomendado é o tipo SATA Tá bom? Já tirei aqui o HD Para fazer o backup, tá? Ele vai ficar como dados Armazenamento de dados O HD de 1TB que vem E o sistema e programa vai ficar no SSD Esse computador é um Celeron Entendeu? Um Celeron com 4GB de RAM Já sabe a velocidade dele como não deve estar, né? Sem o SSD M2 Vai dar uma melhorada muito boa com esse tipo de SSD aqui Mas o tipo apropriado é o SATA Tá bom pessoal? Se inscreva no canal Fique na paz Até mais Valeu!